Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Você está procurando uma receitinha bem fácil, que fica pronta em poucos minutos? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver o passo a passo. Sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Aqui no meu recipiente eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas ou uma latinha, tá? Me siga lá no Instagram, arroba receitas canal Rodrigo Zilio. E se você fizer uma foto, me mande por inbox. Ou faça um post e me marque, tá? Que eu vou compartilhar. E agora aqui eu vou colocar 100 gramas de coco ralado. Eu estou usando o que eu tinha aqui, aquele mais fininho. Só que você pode colocar natural mesmo, que você rala, ou aquele em flocos. Eu acho que o em flocos fica mais gostoso. E agora eu vou misturar bem esses ingredientes aqui. Ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 700 mil inscritos até dia 30 do 6 de 2022. Misturado bem os ingredientes. Eu vou levar para a minha geladeira alguns minutinhos, só para dar uma firmada, tá? Dica, você pode levar no freezer aí por uns 15 minutinhos, 30 minutinhos, até ficar bem firme, tá? Eu já volto. Aqui eu tenho uma barrinha de chocolate, de 90 gramas. Você pode até usar 100 gramas, se você quiser comprar sortido. Eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou fazer o ganache. Ó, eu vou misturar aqui, gente. E aqui eu vou levar para a minha panela em fogo bem baixinho. Eu vou misturar até virar um ganache, tá? Até o chocolate derreter. Eu acho a maneira mais rápida. Tá? Aqui já derreteu, gente. Agora eu vou colocar em cima aqui da nossa receita. Uma receitinha bem, bem fácil de fazer. E agora eu vou levar para a minha geladeira. Você pode levar aí para o seu freezer mais uns 15, 30 minutinhos. Para ele gelar, para ele gelar bem, para ele ficar bem firme. Depois eu vou ralar um chocolate por cima. Opcional, tá? Bom, gente. Já retirei da geladeira. Você pode cortar e comer assim mesmo. Eu vou dar uma enfeitada aqui. Eu vou... Eu comprei uma barrinha branca. E eu vou ralar um pouquinho aqui, ó. Vamos lá? Tá aí. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Muito bom. Um abraço.